Já era! Certo! Lá! Você viu isso? Lá! 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 Ah! Lá! Ah!... Troma grave detectado. 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 Vale a hora de um guíder. 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 É gratuito, não é cobrado nada. Então, pessoal, deixa aquele salve aí nos comentários e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, tá bom? Família, tamo junto. Um forte abraço. Inscreva-se. É importante aí. Estamos quase batendo 20k. E muito obrigado a todos vocês e valeu, família.